Não, não é proibido um peito ferido cantar sua dor Sei que o teu carinho é um espinho e machucou Só fez derramar no chão esse copo de ilusão em que eu me embriaguei Riscou o meu vinil e o peito se abriu, não sei o tanto que chorei Nunca mais o meu fracasso será seu elevador Não quero ser o palhaço de um circo que incendiou Meu pranto apagou a chama sem querer Das cinzas, espero uma nova paixão renascer Não, não é proibido um peito ferido cantar sua dor Sei que o teu carinho é um espinho e machucou Salve o sindicato do samba Só fez derramar no chão esse copo de ilusão em que eu me embriaguei Riscou o meu vinil e o peito se abriu, não sei o tanto que chorei É com você Zé Nunca mais o meu fracasso será seu elevador Será seu elevador Não quero ser o palhaço de um circo que incendiou Meu pranto apagou a chama sem querer Das cinzas, espero uma nova paixão renascer Meu pranto apagou a chama sem querer Das cinzas, espero uma nova paixão renascer Agora Zé, pega teu cavalo, o gordo pega a viola E vamos fazer esse samba no lago do caroçu Descendo, descendo, vai mais de Deus